Música Fala galera, aqui é o Obsinto Galera, hoje eu vou te dar pra vocês aqui um novo lançamento Quem fez esse mod aqui foi o Diogo Diogo Gamer, esse aqui é o mod do Spider-Man, ele colocou até um sistema Pra colocar item craftável, pra você colocar na sua seriezinha Ah, eu quero colocar um super herói na minha série Aí você coloca esse aqui porque já tem o Homem-Aranha Ou o Homem-Aranha Branco, que eu nunca vi esse Homem-Aranha Eu só vi o Anti-Venom Que é branco, que é aquele grandão Mas as texturas desse Homem-Aranha aqui é muito da hora Que eu vou mostrar pra vocês agora, então não esquece Deixa o feedback positivo se você quer ver a Beta 2 3 aqui, então deixa aquele like no começo Do vídeo já, e se inscreve no canal Pra não perder nenhum episódio desse mod delícia Vamos lá então, vou aqui na espadinha, eu vou descer Você vai ver que aqui tem o Homem-Aranha primeiro Homem-Aranha aqui E o Homem-Aranha Branco Que eu não sei o que é o Homem-Aranha Branco Acabei de falar pra vocês, o único Homem-Aranha Branco Que eu vejo é o Anti-Venom, que ele tenta Tirar o simbiose do Venom Pra deixar ele normal Aqui tem o nosso dor de teia E a teia do Homem-Aranha Esses dois aqui eu não vou poder soltar pra mostrar pra vocês Porque o meu celular descarregou E não tem como ligar o celular E esses aqui são os dois itens craftáveis, tá vendo? Itens craftáveis do Homem-Aranha e itens craftáveis do Homem-Aranha Branco Eu vou até deixar no inventário Depois eu vou ver como que faz certinho Tem uma imagem próprio nele já Que vai mostrar, galera, como você vai fazer ele Tá ligado? Eu vou apertar aqui pra vocês verem Mano, olha essa textura que da hora Tá vendo aqui? A texturinha dele eu achei muito top, mano Diferente dos outros modos de Homem-Aranha que eu trouxe pra vocês Do Amazing Tá ligado? Olha o jeitinho aqui Aqui, ó Essa aqui é a teia, ó Olha que da hora Piqueninha, né? Aqui, esse Homem-Aranha aqui Aí nós temos o Homem-Aranha Branco, né? Aqui Que eu não entendi porque a causa dele tá preta Mas ele é o Homem-Aranha Branco A textura até que é da hora A parte da cara, ó Tá vendo? Aqui E deixa eu tentar ver aqui como que faz o negocinho Deixa eu pegar aqui, ó Uma crafting E pegar A outra parte A gente dá pra dar uma olhada aqui já Ah, sim, ó Pra você fazer o peitoral aqui, galera Tá vendo? Peitoral do branco Ah, couro no meio e em volta inteirinho ele, ó Botinha Aqui já aparece inteirinho já como fazer ele Eu sabia que já era aquela pecinha já E você pode ver o efeito também aqui, ó A velocidade, pressa, força e regeneração Né? Desse daqui E o Homem-Aranha Aqui, ó Vai sumir um pouquinho ali Só que só tem pressa E velocidade Tá vendo? Agora é que vai fortezinho, mano Como assim, fera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah, aí tem o Venom, né? Tá Venom ali Mas é o Venom Olha que da hora isso, galera Olha isso aqui Olha o tamanho da boca do bicho Né? Muito top Isso que eu queria mostrar pra você aí, galera Se curtiu, deixa aquele like Compartilha com os amigos O doido vai estar na descrição Junto com os créditos do criador, né? Então, até a próxima versão desse bode Valeu, grande Tchau